E aí pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo bacaninha. Onde vocês estiverem aí nesse Brasilzão, nesse Brasil de cidades infinitas, tudo legal, tudo bacana. Onde vocês estiverem em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Bahia, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Acre, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Onde vocês estiverem nas cidades de São Paulo, aí do interior de São Paulo, na capital, no interior do Rio de Janeiro, ou no próprio Rio de Janeiro mesmo, na Baixada Fluminense, onde vocês estiverem nas cidades da Bahia e Minas Gerais, né? Em suas infinitas cidades. Muito obrigado por mais uma vez que você está no canal. Paulo da Arma, 1970, muito obrigado. Agradecendo a você, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Agradecendo a Deus e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida sempre. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que morreu e ressuscitou depois do terceiro dia que está aí presente, que é nosso Deus pessoal. Amém, amém, amém. Que Ele nos abençoe, para que a gente possa fazer um vídeo aqui bacana. Amém, amém, amém. Beleza? Pedindo a você para curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar, passar esse vídeo adiante. Está aqui o meu Instagram, arroba paulodarma1970, arroba paulodarma1970. Não se esqueça, hein? Se inscreva no canal, curta o vídeo, comente, compartilhe, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas... Saibam, né, que tem vídeos do canal Paulo Darma aqui com o Perry Roden. Beleza? Tranquilo? Então, ó, 10 segundos vai ser o tempo da gente ir ali e pegar uma água, porque está quente pra caramba. Está muito quente, a gente vai ali pegar uma água, vai tomar para a gente deixar a garganta aqui bem, né, bem bacana. E a gente volta aqui em 10 segundos, tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta aqui em 10 segundos, se Deus quiser. Ó, não sai daí, hein? Vou estar te esperando. Se você não se inscreveu, se inscreve aí, porque senão eu não vou fazer o vídeo, não. Valeu, até já, já. Obrigado. E aí, voltei, beleza? Foi o tempo de ali pegar uma água, né? E aí, estamos aqui. O seguinte, já faz tempo que o Perry Roden já não é mais o mesmo, né? A gente falou aqui bastante que no ciclo 17 da Armada Infinita, nós falamos do William Volts, a influência do William Volts nos textos. faz tempo que o Perry Roden não é, não é, não é, não é aquelas, aquelas histórias básicas, né? Do Império, do Administrador, é, lutando ali contra a galáxia, na galáxia, aquilo ali faz tempo. Nós temos aqui no ciclo 18, Cronofósseis, né? Esse, esse ciclo aqui, Ordoban. Nós, nós adentramos, inclusive, o ciclo 17 na Armada Infinita. Nós, nós estamos em outro patamar de histórias aqui. Eu estou sentindo isso justamente nesse 1209 aqui, Os Lordes Cinzentos do Kurt Mar. Esta história que foi publicada no dia 22 de outubro de 1984, portanto, há quase 40 anos, quase 40 anos, Os Lordes Cinzentos. Eu percebo aqui que vai tempo, faz tempo que o Perry Roden não é mais naquele, 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 naquele estilinho, né? Naquele estilinho de histórias básicas que nós, 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 nós liamos, né? Lá, Os Senhores das Galáxias. Eu estou falando disso aqui há alguns, alguns dias, algumas, algumas semanas eu venho falando disso, exatamente porque eu tenho pressentido que ela, eles estão aprofundando as histórias. E essa história aqui dos Lordes Cinzentos vai, vai dentro desse, desse processo, gente. É, o Ordober, né? A gente aqui começou esse ciclo aqui há algumas semanas, esse ciclo 18, Cronofósseis. É, eu vou falar, eu vou te explicar o porquê que eu, porquê me dá essa, essa impressão. Nós temos aqui uma história, não uma história básica, né? Nós vamos, nós vamos adentrar aqui um, nós temos o Gensalik, nós temos o Atlan, nós estamos vendo aqui como, como está funcionando o negócio, né? Como está, como as histórias, elas estão, elas estão se nivelando, estão se aprofundando, pelo que eu vou percebendo. O Gensalik, nós temos o Gensalik, nós temos o Atlan, né? Que são os personagens principais dessa história, de certa forma. Porque ela vai ser contada, vai ser contada ao passado de Starsen. Vai ser contada ao passado de Starsen, como surgiu essa cidade. Nós temos o Churchill e o Olegal, que são os companheiros do Atlan e do Salik. Nós vamos ter o Karsel e o Karsel, o Kri-Sae, o Kri-Sae, né? Os últimos, o Shiraks, o Olif, Shakit e Lothur Loth, que são os coordenadores do Alai. O que é que temos aqui? Vai ser contada a história dessa cidade, como ela surgiu há milhares de anos, né? Há milhares de anos atrás, como surgiu essa cidade. Vai ser contada justamente para eles. Como as terras profundas, que é essa Starsen, né? Nós temos essas terras profundas de Starsen. Vamos ter aí, exatamente, eles estão fugindo dos governantes da cidade, né? É gigantesca para as cavernas. O Atlan e o Gensalik estão fugindo das cavernas. E aí é contada essa história dessa Starsen, ou terras profundas. Pelos dois, armazenamento de energia vital e Kersel, o último dos Shirais. Uma Lava e Alai, há muitos anos, há milhares de anos atrás, ela está a caminho de uma galáxia chamada Galáxia Korn, mais principalmente para o Sol Kortrams. Eles estão sendo esperados lá. O povo Alai recebeu um impulso saturado de informações dos engenheiros do espaço-tempo, o RZI. Não é a primeira vez que os Alai trabalham para o RZI. Eles estão satisfeitos e orgulhosos de poder ajudar esse povo. Só que quando eles chegam nesse local, eles vão chegar nesse local, né? Eles vão encontrar lá uma forma de energia. Uma forma de energia. E tem um local ali, nesse local, essa nave Alai, que ela vai encontrar um Sol chamado Sol Kortrans, né? A Galáxia Korn, o Sol Kortrans. E ali, nesse local, eles vão saber que tem algo ali das chamadas profundezas, chamadas profundezas, terras profundas, que eles vão ter que descer. Da mesma forma como o Atlan e o Jensalik, eles tiveram que passar por uma espécie de porteiro, né? Um porteiro. Eles adentraram essas terras profundas, eles desceram. Só que esse Oliver Scharkt, ele vai encontrar um lugar vazio, né? Lá, como se descesse umas profundezas, das profundezas, ele vai encontrar esse local. E dali, eles vão receber a mensagem de que tem que ser construída ali uma cidade. Uma cidade. E essa cidade vai receber o nome de Starsen, ou Esperança. Esperança. Vai ser construída essa cidade lá. E todos os problemas que você pode adivinhar da construção de uma cidade, vai acontecer, né? Vai acontecer. Com o passar dos... Eles vão construir essa cidade. Com o passar dos anos, eles vão descobrir que essa cidade tem... Que esse local, né? Tem umas cavernas. Essas cavernas emitem umas energias estranhas. Alguns dos construtores dos candangos, né? Pode dizer assim. Dos candangos vão morrer, vão morrer petrificados. Vão morrer petrificados. E vai ser uma série de mortes. Vai surgir aí, nesse local, vai surgir nesse local, né? Eles vão receber a mensagem dizendo que... Que, por conta dos cosmocratas, eles vão ter que consertar o chamado código moral. Complexo o negócio, né? Negócio complexo. Negócio complexo. Um código moral instituído pelos cosmocratas há milhões de anos atrás. E isso aí vai trazer muitos problemas. Vai ter muitos problemas. Essa energia, ela vai petrificar os construtores lá. E vai acabar eliminando praticamente todos esses seres que estão ali. Vai sobrar só um. Vai acabar sobrando um. Ele não vai ter como entrar para arrumar o que já está concebido. Por longos anos de profundidade, Kersel, que é o último dos Shrax, né? Vagueia ser um destino fixo e descobre que os Shras sofreram mutações em parte. Eles se tornaram os eremitas cegos. Até que ele recebeu uma mensagem telepática. É o Armazenamento de Energia Vital 2 que fala com ele. A memória explica a Kersel o que aconteceu. Ou seja, que exceto a memória, todos os outros sistemas de armazenamento estão mortos, completamente vazios. E ele explica de onde vêm os doadores estelares, que eles são a energia vital materializada, que transformou os estoques de energia vital para protegê-los dos lotes cinzentos. Mas os reservatórios não esperavam o efeito que ocorreria, porque agora os habitantes de Starse estão usando a energia vital. Sempre que eles querem algo de um doador estrela, eles usam uma pequena parte de sua energia inerente para formar o que desejam. Kersel e a energia vital 2 desenvolvem o sistema de status que estipula que nem todos podem manter o máximo de direitos. Você pode perder status em um duelo que anda de mãos adadas com a perda de privilégios. No início, o efeito desejado é alcançado, mas com o tempo mais energia consumida novamente, a memória dos dois ainda não consegue estabelecer contato com a memória 1. Então, ele via Kersel pelo caminho mais longo. O Shiraz, que é o último, está em movimento há mais de um ano e conhece o ser estranho, o ancião da geriocracia, na área de armazenamento vital 1. Horrorizado, Kersel foge. Confuso, ele leva mais um ano para voltar. Quando ele chega ao armazenamento de energia vital 2, ele descobre que seus companheiros desapareceram. O celeiro diz a ele que os eremitas cegos os expulsaram, mas depois descobre-se que os Shiraz sacrificaram o celeiro. Como resultado, o último Shiraz cai em luto profundo, um luto longo e profundo. Ele pensa em se sacrificar, mas não faz. Ele quer lutar contra a vida, contra os lords cinzentos. Ele espera por enviados dos cosmocratas, e quando o senhor do aço chega, ele se vê justificado. O senhor do aço envia uma mensagem mental a todos os tarcenses. O status é mortal. Com o senhor do aço, há um novo poder ao lado da geriocracia e da fraternidade, que são os poderes que vivem em luta, que vivem em guerra. E com o aparecimento dos dois seres galácticos, nós falamos sobre os dois seres, que são também transformados e morrem. Há uma nova esperança. Depois ele vai terminar o relato dele, ele vai terminar o relato dele para o nosso queridíssimo, para o nosso Atlan e para o Jensalic. Ele vai terminar o relato. E o Jensalic tem um plano no final das contas, ele vai ter um plano para poder se... Enquanto o Atlan vai adentrar, enquanto o Atlan vai se dirige a Muralha Estelar para encontrar o senhor do aço, o Jensalic segue para o armazenamento de energia vital 1. Protegido pelo ativador celular dele, ele quer se sacrificar a memória para poder controlar as correntes. Isso vai ser duas histórias que provavelmente vão ser contadas lá na frente. Eu acredito que no próximo número nós não vamos dar prosseguimento às histórias desse mundo dos Starse, mas vai ter prosseguimento lá na frente. Talvez a próxima história seja o do Atlan, ainda não sei, ainda direito, porque eu ainda não li. Mas de qualquer forma é isso. Em resumo, muito resumido, essa é a história. Vou fazer umas leituras aqui, só para vocês terem uma ideia de como é interessante você ver o tanto que o Per Rodham, a saga, a série Per Rodham, ela entrou em outro processo. Eu venho falando isso aqui há algumas semanas, eu tenho sentido isso. Eu tenho sentido isso. Quando nós passamos lá pelo rubi gelado, nós passamos pelo rubi gelado, nós vamos ter aqui nessa história uma espécie de ativador celular gigantesco, que ele é uma fonte de energia vital também nessa história. nós vamos entender muitas coisas que foram construídas no passado. Essa história é complexa. Ela não é uma história básica, como eu falei. Ela não é uma história básica. É uma história complexa. É história escrita pelo Kurt Mar. Ela tem um outro desenvolvimento. Deixa eu pegar aqui algumas passagens aqui, só para você ver. Eu até quero falar de uma coisinha aqui mais na frente, mas vou deixar quando eu chegar aqui na história. Olha só. Seguindo as instruções do funcionário da alfândega, eles tiveram que subir em cápsulas de vidro. Só então eles perceberam que as cápsulas eram um meio de transporte, um meio de transporte transgaláctico. Cabines que transportavam seus passageiros por um corredor de seis dimensões que se estendiam por milhões ou até bilhões de anos-luz e terminavam no meio do espaço vazio entre galáxias alienígenas em um planeta que não era planeta. Uma tigela, pensou Olyph Schacht, entorpecido. Uma tigela de proporções planetárias. Você viu? Você vê? Uma tigela. Um negócio sensacional. Sensacional. Esse Starsen. Essa vai ser a mesma sensação que vai ter o Atlan e o Gensalic quando eles se depararem com esse planeta estranho nessa tigela. A primeira impressão que Olyph Schacht teve das profundezas, das terras profundas, foi a de desolação. Uma planície grande e inexpressiva. Silêncio assustador. O céu, se você quisesse chamar assim, era um cobertor fechado e cinza que radiava um brilho homogêneo e isotrópico. Não haveria sombras na cidade que iriam construir. A atmosfera consistia principalmente em nitrogênio, oxigênio e argônio. Nada se mexeu. Nenhum sinal de perigo ou de ameaça em parte alguma. E mesmo assim, enquanto Olyph Schacht esperava que o elevador de profundidade trouxesse o próximo Alai, uma sensação de pânico silencioso tomou conta dele. Só mais tarde, ele descobriu a parede. Cobriu uma área de aproximadamente 7,7 milhões de quilômetros quadrados e consistia em material desconhecido. Um androide, né? Apontou para a parede. O androide apareceu do nada. Os engenheiros do espaço-tempo o enviaram para instruir e servir os Alai. E ele permaneceu anônimo até seu desaparecimento. O androide era pequeno humanoide, parecido com o Alai. A muralha da cidade, explicou ele, a cidade que você planejará e construirá será construída dentro dela. Os engenheiros do espaço-tempo querem que a cidade se chame Stassen, um termo da língua deles. Stassen significa esperança. Como eu falei, deixa eu ver aqui mais uma passagem aqui. Essa aqui que eu acho interessante, que pode ser que tenha alguma conexão, assim, não muita, tá? Não tem muita... A história em si, ela não vai ter... Ela não tem conexão... Assim, só alguma conexão muito geral. Eu até busquei para ver se realmente... se realmente... tinha a ver. Tem a ver, mas não tem a ver. Tem a ver, mas não tem a ver. Olha só. Olha só isso aqui. Foi preciso muito esforço mental para voltar ao presente. Isso aqui é o Atlan. Ele... Ele... Quando há paradas na... A história é contada. Quando é parada a história contada, aí ele volta... Ele volta a se... A refletir novamente, ó. A voz mental era muito insistente. As imagens que ela conjurou diante da consciência hipnotizada do ouvinte estavam repletas de muita força vital. Passo a passo, o destino de Stassen, o gigantesco projeto fracassado dos cosmocratas, foi se desenrolando. As sementes do mal estiveram presentes desde o início. Forças que aparentemente foram negligenciadas na criação das terras profundas. Reações de um pedaço da natureza que não queria ser manipulado por seres pensantes? Possível, respondeu o sentido extra. Não esqueçam as palavras do sábio poeta. Sum lacrimai herum. Sum lacrimai herum. Que significa... Até as coisas têm lágrimas. Repetiu Atlan em um murmúrio. Virgílio. Ele teve a visão. Virgílio. Ele teve a visão. Eu me pergunto quando a conversa chegará aos geriocratas e à fraternidade. Continua o senso extra. Aparentemente, sob a impressão de um humor falante. E quando no Senhor do Aço? Porque ele fala aqui, né? Sum lacrimai herum. Virgílio. É uma passagem aqui da Eneida. É uma passagem da Eneida. Que é a história da construção de uma cidade. A construção de uma ideia de cidade, né? A própria Brasília mesmo, ela vem da visão, da visão do Juscelino Kubitschek. A própria criação da mudança de capital lá do Aquináton. Mas aqui do Virgílio ele vai tirar ele vai tirar esse sumo aqui. Sumo herum lacrimai. Aqui da Eneida. Vou até fazer a leitura de onde ele tirou aqui. Ex-primo. Mesmo aqui há recompensas para os seus méritos. Há lágrimas para os infortunios e os casos humanos comovem o coração. Bane o temor. Esta fama será a tua salvação. De novo, ó. Vamos levantar o nível dessa bagaça aqui, né? Virgílio, hein? Virgílio. Virgílio, ó. Ex-primo. Porque o Enéas está diante lá dos quadros onde ele está lá na cidade da Dido. Da cidade da Dido. E está diante de uns quadros, de umas pinturas que mostram a queda da cidade lá de Troia. Aí ele chora. Aí tem isso aqui. Ex-primo. Quando ele vê primo, né? Mesmo aqui há recompensas para os seus méritos. Há lágrimas para os infortunios e os casos humanos comovem o coração. Bane o temor. Resta a fama será a tua salvação. Assim falou e sustenta o ânimo com essa vã pintura. Lamenta-se longamente e o rio de lágrimas umedece-lhe o rosto e chora quando ele vê. E aqui a lembrança do Atlan, né? Do Atlan da passagem da Eneida de Virgílio. Você vê que aqui o nível é alto, hein? A gente está aqui falando de Virgílio aqui. exatamente nesse 1209. Esta edição aqui que eu tenho em mão. Fantástico, né? Próximo episódio, 1200, vai ser O Caminho de Magalhães do Arnold Elmer ao episódio 1210. Semana que vem eu dei aqui em geral é importante que você leia importante que você leia este episódio. Eu dei um geralzão aqui tem também as informações da própria PRPAD se você quiser se você quiser entender mais ela está em alemão a gente lê quando lê lê em alemão a gente pega em alemão faz uma tradução do alemão traz para cá. Beleza, gente? Então semana que vem nós vamos ter o episódio 1210 O Caminho para Magalhães do Arnold Elmer nós falamos um pouquinho aqui do episódio 1209 Os Lords 600 episódio de 22 de outubro de 1984 Beleza, gente? Beleza, beleza, beleza pessoas? Então semana que vem a gente volta aqui se Deus quiser se Deus quiser Valeu, gente até semana que vem Obrigado Ó, não deixem de ler o episódio não deixem de ler o episódio vale muito a pena compre aí traduza lê em alemão faça o que você achar melhor mas vale a pena ler esse ciclo 18 esse ciclo 18 vale muito a pena vale a pena começar vale a pena ler Valeu, gente Obrigadão até semana que vem Tchau, tchau Obrigado Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado.